O Serviço de Saúde de Bobonaro promove ações de sensibilização sobre as regras de prevenção junto de escolas. O Serviço de Saúde de Bobonaro sensibilizou os estudantes sobre as medidas de prevenção da Covid-19. O coordenador da equipa, Gil Bernardo, recordou que é preciso que todos os cidadãos sejam suficientemente informados sobre as regras impostas pelo Ministério da Saúde e OMS para se protegerem do vírus. O Serviço de Saúde pede ainda à população de Bobonaro que cooperem na mitigação do coronavírus, evitando a deslocação a outro lado da fronteira de forma ilegal. Recorde-se que Bobonaro e Cova Lima foram os primeiros municípios que implementaram a cerca sanitária, mas as autoridades de saúde decidiram levantar a medida em Bobonaro antes de Cova Lima, uma vez que não se verificou a transmissão local. Ao contrário de Cova Lima, que só foi desconfinado esta quarta-feira, mas o posto de Fatomean continua a implementar a cerca sanitária. Humberto Santos, Zé Ardatali